Eu não sei viver sem ter você E será de mim E adoro você dizer Que o melhor pra mim é te esquecer Quanta dor então O coração pode aguentar Não ter visto se notar eu não Vou abrir mão de você Vou te reconquistar Me ensina como chegar Dentro do seu coração Quero viver só pra você Quando a dor então O coração pode aguentar Não ter visto se notar eu não Vou abrir mão de você Vou te reconquistar Me ensina como chegar Dentro do seu coração Quero viver só pra você Dentro do seu coração Quero viver só pra você Eu vou te reconquistar Eu vou te reconquistar Eu vou te reconquistar Eu vou te reconquistar Eu vou te reconquistar